Olá, meu nome é Guilherme Barros. Estamos apresentando uma série de 30 devocionais do famoso evangelista Billy Graham. Inscreva-se em nosso canal, dê um joinha e compartilhe esta mensagem. Que Deus te abençoe. A meditação de hoje se chama Novo Nascimento. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6, versículo 63. Jesus disse a um dos homens mais religiosos do seu tempo, importa-vos nascer de novo. João 3, versículo 7. Só que Nicodemus não podia trocar seu profundo conhecimento religioso por um novo nascimento espiritual, assim como nós também não podemos. Li um livro sobre esqui aquático e não demorou muito para eu entender que não aprenderia a esquiar apenas lendo um livro sobre o assunto. Eu não tinha nenhuma experiência nisso. Li vários livros sobre golfe, mas nenhum deles me fez jogar melhor. Se quiser isso, terei que ir para um campo de golfe e jogar. Você pode até estudar teologia e religião, mas vai chegar uma hora em que você mesmo vai ter que vivenciar uma experiência pessoal com Cristo. Senhor, Tu me deste vida e eu te louvo.